Olá Feaders! Hoje o canal Casal Feeder traz um furo de reportagem investigativa. Conseguimos uma entrevista exclusiva com um troll em pessoa. Para mantermos a segurança do nosso entrevistado, ele não vai mostrar o rosto. Gostaríamos de agradecer por nos conceder essa entrevista e cuidaremos para que sua identidade seja preservada. Ah, tudo bem. Por meio de boas. Vou fazer a pergunta que todos gostariam de fazer. Por que você trola? Olha, não sou bem eu que trola não, entendeu? Eu chego na partida e eu aviso. O mid ou o feed. Aí os caras insistem em pegar meu mid, aí eu boto pra fuder mesmo. Entendi. Então você é? Memid, quais seus principais campeões? Eu não sou desses caras de seguir meta não, né? Então eu costumo o mid de Alistar, de Garen. Mas eu sou mesmo é mentirmo. Mas Alistar fica melhor de suporte. Que nada. Quando eu vou suporte eu ruxo logo a pena. Pego os farm, roubo os tios pra poder carregar. Porra, só tá em time lixo. Entendo. Então você costuma carregar as partidas? Claro, claro. Eu só não carrego mesmo quando o time é lixo. E em qual elo você está, atualmente? É... 12 e 5, né? Mas é porque eu quero, entendeu? Na verdade eu jogo o Feito Diamante. E você começou a trolar tem muito tempo? É, tipo assim... Minha vida de game começou mesmo no Tibia, né? Lá eu já dava minhas trolladinhas. Aí minha calculadora quebrou e eu não pude mais jogar, né? Comprei o PC e conheci o Loll. Dá uma coisa e levou a outra, né? Eu tô aqui hoje. E você não tem medo de tomar ban? Nem tenho. Eu tenho várias contas. Se caso uma for bonita, eu já jogo na outra. Todas bronze 5? Nada, e uma delas não. Tô elo altão, pô. Tô recaçando. Qual elo? É... Bronze 3. Nelas você também é... Main Mid? Não, não. Nessa aí eu sou... Top Django. Nossa, que legal. E com quais campeões? Você quer deixar algum recado aqui pra terminar? Então, eu quero dizer que se não deixar a mídia, você já sabe, né? E se vier a DC de Angolish, é o troll mesmo. E quando eu tiver de suporte, eu nem mexer meu saco com o papo de pé da visão antes de eu fechar meu rabadão e meu arco de ludo, hein? É, valeu aí. Bem. É isso, pessoal. Casal Feeder trazendo nossa primeira exclusiva para vocês. E na próxima semana, vamos tentar entrevistar com exclusividade uma personalidade polêmica. O rei G. Rei G é o seu cu, ó seu filho da puta. Esquece na chuva de piroca, só bom levar a chuva se o repórter vim de merda. Bem, pelo menos vamos tentar. E se você ainda não é inscrito, clica aí embaixo e se inscreve logo e deixem o seu like. E quem não compartilhar, já está confirmando que é troll. compartilhem bastante e até o próximo vídeo.